Música Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Eu estou de aniversário fazendo 19 aninhos 19 aninhos, estou ficando velho E eu estou aqui na praia de Maunei E eu vou ir no Parque Unipraias agora E eu vou mostrar um pouco do meu passeio pra vocês Música 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 Estamos aqui de rua que estamos descendo Pra agora conhecer aqui em cima O Parque Unipraias Bora? E ali já vemos os trilhos do Yahoo Oh my God Olha ali Meu pai está se cagando Música 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 Olha que vista mais grande Música 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 Galera Eu queria filmar pra vocês Mas olha que não vai dar Não vai dar Música 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 Oi! Era muito top! Muito top! É uma parte que dá pra ver tudo do mar assim Muito legal! E pro bairro, pra vorar! Mas foi muito legal! Olha! Peguei as fotos daí, depois eu vou mostrar pra vocês Tá bom? E agora a gente vai descer pra ver a Praia de Laranjeiras A gente desce, que ele vai descer pro outro lado teleférico E depois a gente vai ter que voltar de novo Tá bom? E no teleférico, ó, fica a minha mãe linda, meu pai lindo e meu sobrinho Estão gostando do passeio? Muito! Agora a gente vai falar em cheiros Estamos chegando ali, ó, na Praia de Laranjeiras Se você não veio balnear ainda, se você pretende vir balnear Venha na Praia de Laranjeiras, que é uma das praias mais bonitas daqui É muito bom de tomar banho, parece um lago assim, enorme É muito bom! Então, venha conhecer! Estamos chegando! Música Essa aqui é a parte onde as crianças ficam gritando assim Eu quero aquele brinquedo! Mas é assim Porque tem umas lojinhas até chegar a praia Aí sempre essa cena que a gente ia ver Eu quero boia! Venha! Mas eu quero aquela camiseta Eu quero todas, na verdade Olha só A gente parou aqui pra comer uma coisa E... Tinha acabado a... Acabou a memória do meu celular ali na lojinha Que legal Acabou aqui umas coisas, mas... Vamos ter que filmar pouco agora, tá bom? Ok A gente vai comer Eu vou comer, porque eu tô com fome Gordo A gente comeu Agora a gente vai voltar E eu vou mostrar o final do meu time pra vocês Tá bom? Tchau! 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 Tchau!